Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Temos hoje mais um unboxing aqui, esse produto veio da Gearbest. Temos aqui um smartwatch da Cospet. É a primeira vez que eu trago um smartwatch dessa marca, eu trago sempre Zblaze, Xiaomi. Essa marca é uma marca nova, porém com os equipamentos com configurações muito tops, muito boas. E a galera tem comentado, falado muito bem deles. E aí eu pensei comigo, falei, tem que trazer um relógio desse para o canal, não posso deixar a galera sem conhecer essa marca. Tá aqui, Cospet, uma caixinha até bonitinha, smartwatch phone, aqui embaixo código de barra, color black e mais nada, nenhuma especificação. Cospet Hope, que é o modelo do smartwatch. Esse smartwatch aqui é o primeiro do mundo a trazer 3 gigas, nada mais nada menos que 3 gigas de memória RAM e 32 gigas de armazenamento. Galera, 32 gigas de armazenamento. Uma câmera de 8 megapixels, então tá melhor do que muitos smartphones que tem por aí, né? Deixa muitos smartphones aí no chinelo. Legal que ele já vem com uma peliculazinha para aplicar. Aqui é o cabinho por indução para você poder fazer o carregamento e transferência de dados também. Para salvar ali suas músicas, seus arquivos, fotos que você pode transferir, né? Jogar fotos para dentro dele, tirar fotos dele. Tudo através desse cabinho aqui. Ele tem conexão Bluetooth, GPS, completar isso aqui, ó. Versão global também. Novidades também que ele pega o 4G. Todas as bandas também, então tá melhor do que muitos smartphones mesmo. Todas as frequências 4G do Brasil, ele vai pegar multidiomas, português, Brasil. Eu vou ligar ele agora ali para vocês poderem conferir junto comigo. Bom, galera, tá aqui então o smartwatch. Vamos retirar esse lacrezinho aqui. Ele já vem com uma peliculazinha aqui aplicada, não é isso? É exatamente isso. Vocês repararem bem aqui, ó. Aqui pegou agora. Tá vendo? Já tem a peliculazinha aplicada. Ele é muito bonito. Esse aro dele aqui, ó, todo em cerâmica. A caixa aqui é um plástico rígido embaixo. A pulseira de silicone. Vamos ligar ele aqui agora. Ele tá acendendo, ó. É uma tela AMOLED de 1.39 polegadas, tá, galera? Uma bateria de 620 mAh. E um processador MTK6739. Já viu? Já se ligou que ele tem som, né? Saída de áudio. Aqui embaixo, ó, gente. Entrada pro cartão SIM card 4G, galera. Aqui é a conexão pra você carregar ele. E aqui os sensores de frequência cardíaca. Vamos verificar aqui, ó. Configurações iniciais dele. Português Brasil, tá vendo aí, ó. Português Brasil. Aqui você bota seu peso, sua altura, tá vendo? O seu alvo de caminhada. Sexo, masculino e feminino. E aqui pra você escanear esse QR Code e instalar o aplicativo. Pra poder controlar as suas atividades nele. Terminou o download. Fiz a instalação aqui, galera, do aplicativo. Mas antes da gente utilizar ele, vamos verificar aqui no Bluetooth. Se a gente localiza ele aqui. Vamos dar um refresh aqui. Tá ali, ó. Já localizou, tá vendo? Hope. Vamos parear ele aqui agora. Ó, vamos marcar aqui a caixinha. E clicar os dois aqui juntos pra parear. E aqui ele já pareou, tá vendo? Já conectou. Ok? Vou botar ele no pulso aqui pra gente ver, né. O tamanho dele. Ele tem uma caixa bem alta também, gente, ó. Bem parrudão ele. Parecido com o Amazfit Verde. O tamanho da caixa dele. Mas também, né. Com a quantidade de recursos que ele tem aqui. Aqui, vamos lá. Telefone, contatos, mensagens, ó. Configurar. Som, tela, aplicativos, conexão, gestos, economia de energia, idiomas. Caramba. Completar-se aqui, ele voltou. Frequência cardíaca, tempo, atividades físicas, câmera. Tá vendo a câmera aqui? Cara, o processador dele é bom porque ele é rapidaço. Deixa eu tirar uma foto aqui. Vamos fazer um teste aqui. Tirei uma foto aqui do meu... Redmi Note 7. Aí, a resolução até que é boazinha, né. Rui não, ó. Pega uns detalhezinhos aqui, bacana. Tô falando que ele é melhor do que muitos smartphones. Mas legal. A proposta dele, cara, é de bateria em standby durar 4, 5 dias aí de boa. Então, vamos ver. Tomara. Galeria, aqui, música. Google Play Store. Tá vendo? Gravador de som. Navegador, calculadora, downloads, agenda. Completar-se, cara. É um smartphone de pulso. É um smartphone de pulso. Aqui, ó. Maps, Google Maps. Olha isso, que beleza. Pulseira dele toda de silicone. Você pode trocar, pode comprar outras que você queira, outros modelos. Trocar ela. Ela vem com essa preta aqui. Aqui, ó. Nas configurações, ó. Controle de brilho. Tá vendo? Tudo aquilo das notificações. Puxei pra baixo aqui. Limpar memória caixa. Músicas salvas no aparelho. Previsão do tempo. Não tô conectado. Não tô conectado no Wi-Fi, nem no smartphone usando a internet. Então, ele não vai atualizar os dados de tempo. Mas, olha, muito bonito, galera. Muito bonito. O processador, tá vendo? Olha como é que é fluido. Tá vendo? O bicho não engasga em nada. Vou voltar aqui. Tá vendo? Não engasga em nada. Bem, bem fluido. Nenhum bugzinho, nada. Rodando perfeito. Vamos ver as watch faces dele aqui. Aqui, ó. Outras opções aqui. Aqui pra você adicionar, ó. Sua watch face personalizada com a sua foto. Legal também a proposta. Vou botar essa daqui aí. Tá aí pra vocês, ó. Nova linha, nova marca. Cospet. Modelo Hope. Realmente muito bonito. Acabamento muito top. Câmera de 8 megapixels. Processador bom. Roda tudo aqui tranquilo. Não engasga. Não tem lagzinho nenhum de nada. Tá vendo? Bem fluido. Gostei bastante da proposta, cara. Se a bateria realmente for boa, durar esse tempo todo aí é uma excelente opção. Pra mim, o que peca no smartwatch é a bateria. Mas os últimos lançamentos aí tem vindo bem potentes nesse sentido, né? O Watch GT da Huawei. O Honor Magic Watch também da Huawei. O próprio Amazfit Verde também. Uma bateria boa. Esse aqui também. Então, prometendo aí 4, 5 dias de bateria em stand-by. Beleza? Foi isso então, galera. Links pra comprar o seu smartwatch, Cospet e outros modelos, outras versões. Eu vou deixar aqui também pra vocês. Na descrição do vídeo. Não esqueçam de deixar o like. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!